Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pro vídeo de hoje, eu trouxe minha segunda ultrassom que eu fiz, certo? No vídeo anterior, eu mostrei uma ultrassom que eu estava com 14 semanas. Hoje eu estou com 17 semanas. E não deu pra confirmar o sexo do bebê, porque o bebê estava com as perninhas fechadas, certo? No vídeo anterior, eu falei pra vocês que a médica me deu uma chance de ser menina. Mas ontem estava com as perninhas fechadas, não deu pra confirmar. Aí aqui mostrou, aqui está falando a ultrassomografia obstétrica do segundo simépio. Útero grave, grávico de contornos regulares, apresentando em seu inferior. Interior, interior, um feto único. Aí vem situação longitudinal, apresentação cefálica, doço, à esquerda. Aí fala aqui os batimentos cárdicos fetais presentes e os movimentos fetais presentes. Aí vem a biometria fetal. Aqui, está falando assim. Eu não entendo muito bem. Aqui, ó. Eu não entendo muito bem. Está falando DBP, 35,5 cm. O CC, 13,4 cm. O FEMO, 12,3 cm. E a CA, 10,9 cm. E o peso estimado para o bebê já está de 173 gramas. Placenta de injeção posterior. E textura grau zero. Aí fala aqui a cavidade amniótica, quantidade de líquido normal, sim. Certo? Então, essa foi a outra ação que eu fiz ontem. Com 17 semanas. E a daqui foi a que eu tinha apresentado para vocês no vídeo anterior. Né? Então, meu bebê está desenvolvendo muito bem. Né? E agora eu vou mostrar como é que está a barriga para vocês. Como eu falei também, eu já estou sentindo o bebê mexer. Né? Eu já estou sentindo o meu bebê mexer. E quando ele estiver bem visível, assim, mostrando na barriga, fora. Eu vou gravar para vocês verem. Certo? Porque já é minha terceira gestação. Então, eu percebo os movimentos do bebê mais fáceis. Vamos lá. E aqui está a minha barriga. Hoje, com 17 semanas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aquele joinha. Continue se inscrevendo no canal e compartilhando o vídeo. Tchau! Tchau!